Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana Luísa e estamos no segundo episódio do Desafio das Princesas da Disney. E hoje nós vamos descobrir como que vai ser nossos dois babies. Então, vamos lá? Faltam apenas, vamos ver, duas horas, duas horas pra nosso baby nascer, nossos babies nascer, né? Nossas duas princesinhas. E eu escolhi os nomes para nossas princesinhas e não vai ser a Cinderela, porque a Cinderela eu quero que seja uma das últimas. Se possível, a última princesinha que nascer da Branca de Neve. Então, vamos colocar a Branca de Neve pra cozinhar, porque parece que já acabou aqui a comidinha. Nosso príncipe estava vendo TV, ele podia se exercitar um pouquinho, né? Calma aí, o que está escrito aqui? Vídeo de dança, bumbum, vídeo de ginástica. Hum, ele vai aprender a dançar, então. Vai ser assim, então, agora. Olha o tamanhão da nossa barriquinha, barricona, sei lá, né? Na nossa Branca de Neve. Toda hora fica mudando essas coisas aqui. Falta duas horas, duas horas. O que ela quer aqui? Observar nuvens com florinha. Isso é legal. Deixar um desenho pra alguém. Hum, também é legal. Olha isso. Hum, o Florian é muito bom, hein? Ele tem muito aniversinho. Não precisa nada. Eu vou ter que colocar mais uma caminha aqui, porque agora são uns dois babies, né? Pelo menos aqui eu acertei. Pelo menos isso. Olha que legal. Será que a Branca de Neve também pode fazer? Não. Hum, puxa, The Sims. Por que grávida não pode dançar? Olha isso. Ah, nossa, a Branca de Neve está envergonhada. Não, ela está humilhada. Eu me sinto tão gorda. Mas você está grávida. Eu só quero que esses babies nascem logo. Branca de Neve, adoraria isso que você entrava para modelos. O que acha? Hum, modelos? Não, obrigada. Não estou interessada. Ah, eu gostei de verdade. Do jeito que o Florian está dançando. Aí ele vai ter que tomar banho depois? Não, agora. Vai tomar banho agora. E a nossa Branca de Neve ainda está comendo. Quantas horas? Hum, vai ser agora, vai ser agora. Vai, Branca. Ah, pena que demora um pouquinho para entrar em trabalho de parte depois disso, né? Mas nesse episódio, eu espero que além de mostrar os dois babies que eu já vou mostrar daqui a pouco, né? Eu ainda vou fazer a Branca de Neve ficar grávida novamente. Porque temos que terminar logo esse episódio. Aqui ó, usa o banheirinho. Você, Florian. Hum, está musculoso. Bom exercício. Você pode se exercitar aqui agora? Nesse daqui? Enquanto isso, a Branca de Neve vai usar a privada. Hum. Ele também é bom, né? Pode falar, ele é bom. Ele é muito bom nos exercícios. Olha isso. E aí, o que acha de um dia imitar eles fazendo os exercícios? Hum, aqui lá eu não ia conseguir. Hum, que complicado. Eu acho melhor não. Onde você vai? Brincar na chuva? Olha o tamanho da barriga dela, gente. Parece que está maior, não está? Dá na luz, hein? E agora nossos babies vão nascer. Que fofinho. Hum, o que nós podemos fazer? O que acha de plantar algumas coisinhas? Porque eu acho que ela ia gostar, né? Vamos colocar umas plantas para ela plantar. E aumentar a habilidade dela. Vamos fazer aqui. Deixar aqui. Aí vamos colocar umas plantinhas aqui. Hum, eu não sei onde é. O que é que é planta? Não é aqui, né? O que é plantações? Achei. Plantas mágicas iniciais. Hum, legal. Pacote de ervas de... Não. Aqui as plantas? Flores iniciais. Frutas iniciais. É, ervas iniciais. E vegetais iniciais para começar. Vamos ver. Aqui, jardineira. Vamos colocar aqui. 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 Eu acho que tá bom. Só para começar. Agora vamos abrir. Não. Tá, vamos jogar aqui dentro. E vamos abrir os sementes. Agora vamos plantar. Vamos... Aqui. Agora é isso aqui. Quanto. Um, a uva. Quase nua. Maçã no meio, e a banana também, ok então, vou botar o outro aqui, ai tem que ver, vai ser aqui mesmo, aqui, a branca, vamos colocar no restante o que sobrou, acho que é isso, agora a nossa branca está aqui plantando na chuva né, nossa eu sou muito cruel, estou fazendo ela plantar na chuva, e eu só espero que esse baby, esses babies, eu sempre acho que é um, eu sempre esqueço que é dois, mas eu espero que esses babies nascem logo pra gente mimar muito, olha ele, o Florian ainda está fazendo as coisinhas dele, não cansa não? Não dá nem pra ver que horas que ela vai entrar em trabalho de parto, porque nos esses quatro nunca falam, isso é muito triste, mas olha, tem bastante coisa pra ela plantar aqui ainda, espero que ela passe pro nível 2 agora, depois regar, vamos regar tudo, não é possível plantar isso enquanto houver uma semente de árvore ocupando espaço da charnilha, vai ser mesmo, agora vamos plantar o restante das coisas, eita, calma ai, eu acabei de plantar e já está crescendo? Bate papo com Florian, que tamanho é um inimigo novo, mas você nem fez amigo, tudo dói, os pés com os estômago de branco de neve estão sendo esmagados, abatando, tá, que fofo, quer ajudar não? Aqui ó, ajuda aqui ó, planta também? Então gente, eu acabei de plantar, olha, já está ajudando a gente aqui também, eu acabei de plantar e já tem um monte de nascendo, já tem muitos nascendo, está sendo bem rápido até, olha que buga, Ela está bugada, ah, vai no banheiro, vai O Florian já está fazendo a sua partezinha, você está grávida de 2, então vai fazer as suas coisas, ele vai cuidar aqui pra você, pode ir Branca Então gente, nada ainda da Branca com os seus filhos, já passou bastante tempo que eu estou jogando aqui e nada, 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 ela está o que, concentrada Também não tem a opção de eu poder ir fazer isso, eu tenho meu bebê, não posso ter meu bebê ainda, estou cansada já dessa barriga e não tenho nenhum filho Olha que lindo Branca, tem esse filho logo, eu sei que depois eu vou reclamar porque os bebês nasceram e é muito baby pra ficar olhando, fazendo umas coisas, mas eu quero passar logo pra segunda fase O máximo que eu posso ficar fazendo é passar o tempo rápido pra irmos adiante Porque o que eu quero mesmo é os bebês poder fazer logo as coisas Aqui, lava esse aqui também, isso aí Agora vamos cantar no chuveiro Que aí, se a bolsa estourar a gente já está pronto Pode ir Vamos fazer o seguinte, vamos olhar o... As estrelas É isso aqui, né Cadê ele? Ai meu Deus Até que enfim Nossa Ainda bem que ela entrou em trabalho de parto Achei que não ia acontecer nunca Você não vai tirar cochilo não, você vai ver os bebês agora Depois você tira cochilo Ter o bebê no hospital, acompanhar E o Florinho vai junto Vamos embora Só vamos Achei que ia demorar muito mais tempo As roupas O que é isso? 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 Não é para você comer Eterno bebê no hospital Acompanhar Deu bug Deu bug aqui Por que não vai? Registrar-se na recepção Será que aí vai? O que é que ele está fazendo? Está vendo no computador Ele está correndo que nem um lobo ali. Vem pra cá. Você tem que assistir o parto da sua... da sua mulher. Vem aí, vai ser agora. O quê? Você virou médico agora? Você era uma sereira? Agora você virou médica. Interessante. Agora, 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 agora. É, agora é que vocês vão descobrir os nomes que eu escolhi. Ih, ele foi até embora. O que é isso? Você deixou sua mulher aqui sozinha. Volta aqui. Quem não aguentou? Yes! E o primeiro nome é... Emma. Isso. Emma. E o segundo nome é... Apple. De Apple Watch. Apple Watch. Olha, gente. Que coisa fofa. Ah, ele fica indo embora, não dá. Não foram mandando ela, não. Estão aqui. Oh, que coisa fofa. Meus pepidinhos. Chora, não. Quem é você? Não sei. Deve ser a Emma. Vamos pra casa agora. A Branca de Né está cheia de arco-íris. Ela está triste, mas está cheia de arco-íris. Não sei porquê. Quem é essa pessoa que está na minha casa? E por que ela ainda está com a roupa da recepção? Tá, vai tomar banho. Quem que é você? Quem deixou você entrar? Por que você está com o rosto todo machucado? Olha isso. Ai, nossos bebês estão aqui. Olha que bonitinho. Estão dormindo? Ai, estão dormindo. Que coisa fofa. E são muito fofos. Não é só uma, não. De onde apareceu você? Quem que é você? Por que você está comendo a minha casa? Eu acho que a Branca de Né vai ter um bebê com Branca de Neve, ó. A gente acabou de ter duas filhas. E eu já vou tentar ter um bebê com a Branca de Neve novamente. Porque esse é o objetivo desse gameplay. Desse episódio. E essas duas, não sei lá de onde saíram essas duas. Mas é isso. Vamos lá tentar... Ih, ela não gostou. Mas vamos lá tentar ter mais um baby. E aqui nossos babyzinhos. Muito fofos. Para brincar. Para cuidar. E a Apple Watch está com muita fome. Vamos cuidar dela. Calma aí. Quem que é a Apple Watch aqui? É essa aqui. Você vai alimentar a sua. Você vai alimentar essa aqui também, né? Porque nunca você sabe. Elas estão dormindo, então elas podem esperar. Aí depois você pode comer. Depois a gente pode comer e ver se você engravidou. Fazer teste de gravidez. Aqui. Vamos cuidar dos nossos princesinhas. E até agora eu não sei de onde saíram essas duas pessoas. Olha o arco-íris de novo. Se alguém souber o que é esse arco-íris, deixe aqui nos comentários, porque eu realmente não sei o que é esse arco-íris. Eu não estou vendo aqui rabugenta, dor de cabeça. Realmente não sei. Vai ter que esperar. Vamos chocar a falda desse baby. E você também vai ficar com a falda suja? Aí vamos comer. Eu acho que ele vai poder comer, né? Fazer teste de gravidez. Vai, Branca. Sai da minha filha. Sai, sai da minha filha. E aí, mãe? Você nem de onde você fugiu? Deixa eu ir lá. Parabéns pelo seu novo membro da família. Obrigada. Você foi uma péssima médica, mas você foi a médica que deu meus filhos. Então, obrigada. O que é que eu posso comer? Meus beijos estão em paz. Ainda bem. Calma. Calma. Estou vendo o show de bebê. Não? Estou parando aí, então. Nossa, a Branca de Neve não está nem aí, né? Essas duas apareceram aqui do nada. Até agora eu não sei de onde elas surgiram. E a Branca de Neve está de boa. Sabe? De boa. Vamos dormir um pouco. Ela não está grávida. Poxa vida. Vamos ter que tentar de novo. Ih! Ih! Papai! Papai! Está acordado, papai? Papai, troca a fraude da menina. Papai, acorda, papai. Aqui, ó. Ó, acorda um, acorda o outro. Papai! Papai, dá atenção. Ah, é muito fofo os dois juntos. Vai! Pode falar. Cuida desse aí agora. Ah, chora não! Chora não! Quem é você? Quem é você? Quem é você mesmo? Mãe, quem é você? Ah, Apple não chora não, Apple. Vou ficar triste assim, Apple. Isso aí. Vai dormir igual sua irmã. Eu estou tão acostumada a fazer só séries com The Sims que eu fico muito perdida sobre fazer gameplay, sabe? Hum, não vai. Não tem. Eu fico muito perdida sobre o que fazer. Vamos acordar a Branca de Neve. Pra tentar ter um bebê. Porque o objetivo da Branca de Neve é só ter sete filhos e cuidar dele. Não tem mais nada pra fazer além disso. Ih, já tem bebê chorando aqui. Já estão os dois. Ih, a Branca já está vedendo. Faz o seguinte. Se alimenta, você troca saldo. Não precisa dormir, Branca. É pra você cuidar aqui. Ah, dá uma ali, ó. Branca de Neve, ó. Apurou. Ae. Tá, vamos trocar a saldo. Eu estou ouvindo muito, mas ok. Pelo menos eu senti atentor de novo, né? Nossos bebês já estão bem. Não, ela está triste. Não, ela está triste. Não, ela está triste não. Mentira. 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 Não, ela está grávida já. Eu jurava que ela não estava grávida porque ela estava morto lá. É, agora, gente, a gente vai ter um novo baby. Ah, meu Deus do céu. Estou emocionada. A gente vai ter um novo baby. Será que é um, dois ou três? Não sei. Faça as apostas aí. Porque já temos dois bebês. Dois bebês aqui, prontinhos. Que já já crescem de novo. E já estamos grávida de mais um. Ai, não, não estou acreditando que a Branca já vai ter um outro bebê. Deixa eu ver se está tudo bem com meus babies, né? Está tudo ótimo aqui. Perfeito. Magnífico. Está com dor de cabeça já? Fica mal não, Branca. Fica mal não. Cadê o novo do bebê? Vai ficar grávida de 22 horas. Fica grávida não. Segundo semestre. Trimestre em 22 horas. Eu acho que não vai dar para colocar nesse gameplay porque já deu bastante tempo. E a Branca Neto está boba. Menino, menina. Branca Neto está pensando em nomes de bebê. Ai, que coisa fofa. É muito fofo isso. Já tem duas menininhas e agora vão ter mais um baby. Ou será que é mais do que um baby? Deixa eu sozinha não, mãe Tia. Ela já está chorando. Dá uma olá para ela. Chora não. Tudo maravilhoso aqui. Fica boa de mamar. O que que é isso? Como é que a responsabilidade desse bebê diminuiu sendo que nem tem essas coisas ainda? Ainda estou ouvindo o choro do bebê. Ai, tem um bebê chorando aqui. De novo. Tô com fome. Tô com fome. Vem cá mamar. Calma aí. Eu vou te dar mamar. Calma aí. Só deixa no banheiro primeiro. Viu, Emma? Sabia. Deixa sua irmã dormir. Acho que é isso, né? Eu só queria comer. Coitadinha. Agora vamos cuidar das nossas plantinhas. Não? Gente, pessoal. Eu estou ouvindo um bebê chorando. Mas já, Emma! Desiste aí. A Emma precisa de você. De novo. O que é essa flor aqui? Planta de valeriana. Quem quer... Ah, não. Você de novo, encrenqueiro. Tem problema, né, encrenqueiro? Tchau, encrenqueiro. Vai na minha casa também. Ai, que bonitinho. Um tá dormindo e a outra tá... Tá sorrindo. Agora vamos começar a vender nossas coisas pra ganhar mais dinheiro. Porque agora a gente vai ter mais um bebê. Ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Não sei. Então, vamos lá, hein. Não importa agora. Depois a gente vai ver sobre isso. Vai lá. Deve ser rec. E já tá com sono também. Eu acho que não vai ser muito fácil, não. Coloca quinte horas. Não sei como sonhar. Então, gente. Eu acho que eu vou terminar o gameplay por aqui. Porque eu já gravei bastante coisa. E eu já fiz um objetivo desse gameplay. Que era engravidar a Branca de Neve. E ter os nossos dois babies. Então, aproveitando que a Branca de Neve tá grávida. Não deixe comentar aqui embaixo. Os nomes que vocês gostariam que fossem. Se for menino. Ou se for menina. Ok? Vou estar esperando vocês aqui ansiosamente. Beijinhos. E até a próxima. Tchau.